Vem ver vovô plantar o pimentão. Explica aí mamô. Eu deixei ele lá fora, depois a gente resolve isso. Ele colocou a semente na terra adubada rasinho e aí nasceu e agora só falta colocar no seu devido lugar. Eu vi perto, ele saindo. Eu vi ele saindo. Olha aí para não pisar mulher. Bota esse cachorro para lá e estou. Eu não acredito que então tirou do cretinho dele. A porra já está latindo. Ele está brigando com a perna. Vem cá. Cadê vovô? Cadê vovô? Cadê vovô? Que ideia. Vou dar para não pisar ali não. Vem cá papai. Papai. Que lindo Dá um espaço entre o outro Dá um espaço entre o outro Entre o pezinho e o outro Olha o tomatinho de tá Vai pisar nas plantas aí Vai pisar nas coisas aí Vai pisar nas plantas